De volta a terceiro bloco do Esporte Guaraê, rapaz, vamos falar de Santê, rapaz, que marca sensacional de roupas, genuinamente Ludovicense, hein, inspirado na cultura, na arte, na ilha do amor, são camisetas sensacionais, olha, tem também acessórios, hein, olha, eu vou fazer uma coisa, eu vesti as roupas da Santê e me senti muito mais confortável, além de ficar um pouco mais bonito, que é difícil, mas com as roupas da Santê, você acaba ficando um pouquinho mais bonito, hein, tem a roupa masculina, camisetas sensacionais, com frases tipicamente maranhense, você também tem roupas femininas, uma coleção infantil sensacional, você também tem acessórios, hein, você tem bonés, olha, bonés com aquela marca arroz de coxar, não me trisca, aquelas frases tipicamente, triscar, o que é triscar, é um ato efeito de triscar, tudo isso bem explicado, é sensacional, olha, tá fazendo o maior sucesso, não só em São Luís, mas também já no Brasil, e você também tem aquela cerveja artesanal, fabricada aqui na Ilha do Amor, caneca sensacionais para você presentear, seus amigos, seus familiares, tudo isso bem localizado, hein, a Santê veio pra ficar e já está caindo no gosto do maranhense, ali na Avenida dos Holandeses, na Galeria do Zaki Sushi e também no Shopping da Ilha, terceiro piso, Santê, uma marca genuinamente ludovicense, rapaz, hein, é Santê, depois do programa eu vou passar aí, hein, até porque você sabe que aquela camiseta que eu olhei semana passada que eu gostei, eu vou pegar hoje, hein, e aí rapaziada, olha o seguinte, olha, véspera de feriado, a gente tem que apertar dois modos, ou você aperta o modo Fábio Assunção, ou você aperta o modo ficar em casa, eu vou apertar o modo Fábio Assunção, até porque eu também mereço, né, sair daqui, vou procurar me alimentar bem, e mais tarde de repente tomar aquele Danone, né, assistindo um jogo ali, mas em casa, hein, é em casa, porque o velho Deja está sossegado, graças a Deus estou sossegado, e é o seguinte, hein, se alguém me olhar na praia tomando um Danone, isso é fake news, não acredite, é fake news, se tiver alguma foto aí do Deja na praia tomando um Danone, é fake news, porque eu só vou tomar água de coco, e para passar a bola para o meu parceiro Danilo Quixaba, Danilo Quixaba que vai estar vindo aí com o VDR, com as principais notícias do seu bairro, tem o Alô do Deja. Alô do Deja! Pai, quero mandar um alô especial para a dona Maria do Carmo, ela que é a avó do Matheus, inclusive, olha, lembrando hoje, foi até bom falar da Maria do Carmo, porque hoje nós temos jogo do Sub-20, é, Copa do Nordeste Sub-20, agora à tarde, às dezessete horas, no Castelão, você, torcedor motense, torcedor de Sampaio Correia, está convidado para o Super Clássico, hein, jogo válido aí pela terceira rodada do Grupo F da Copa do Nordeste Sub-20, antes de ontem, na cidade de Teresina, o River recebeu o Ceará, jogo válido pelo mesmo grupo das equipes maranhenses, ficou no 1x1, a classificação é o seguinte, River e Ceará, sete pontos, Sampaio e Moto não somaram ainda pontos na competição, então hoje, às dezessete horas, você está convidado para ir para o Castelão, incentivar e apoiar Sampaio e Moto, super clássico aí na Copa do Nordeste Sub-20, ei, rapaz, ei, o pessoal está lá no gringo, aquele espertão sensacional ali no bec mão, a carne macia, tu é doido? Ei, Raíl, meu parceiro Genilto, o gringo que está na sua residência, junto com o seu filhinho Ângel, o gringo que é o gringo mais brasileiro que eu já vi, ele veio com cinco dias para o Brasil e ele fala para todo mundo que ele é uruguaio, é pelo amor de Deus, gringo, se eu pedir uma picanha lá, tu é égua, tu vai pedir uma picanha, acostumado a pedir só o misto, égua, ah, tu não é gringo, rapaz, ei, estou brincando, muito obrigado pela audiência, beijo no coração de vocês, vem aí Danilo Quixaba com o VDR Voz das Ruas, a dobradinha campeã Esporte Guará e VDR, não sai daí, continua com a gente aqui, beijo no teu coração e até amanhã.